Olá, gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos começar com uma frase, que é iPhones são uma monocultura. A partir do momento que você invade um, você invade todos. Essa frase é de um cara muito importante na comunidade de segurança. O nome dele é Thaddeus Grug. Ela é bem interessante para a gente pensar sobre segurança e aplicações iOS. E vai muito além de aplicações iOS, a segurança, vai muito além do que tem. E é isso que a gente quer passar hoje na nossa talk. A gente quer não só entrar na cabeça do desenvolvedor, mas também nas pessoas que invadem. Meu nome é Caio, sou desenvolvedor iOS, tenho 19 anos, trabalho na Edgewall. Eu sou o Vomir Cavalho, eu tenho Caio mais de 10 anos. E também trabalho na Edgewall como mobile tech leader lá. E, cara, só para falar um pouco sobre o que a Edgewall faz. A Edgewall é uma empresa que faz serviços de checagem de documentos para empresas terceiras. Ou seja, a gente checa documentos de grandes empresas para garantir que o onboarding são feitos com maior qualidade, com maior velocidade e dinamismo. E, enfim, com o objetivo de ser garantir a boa experiência de usuário e que os negócios funcionem muito bem. Então, na prática, tem algumas empresas aí que a gente atende, está meio clarinho, mas algumas delas falaram no evento aqui, a gente ficou bem feliz de ver empresas parceiras falando pelo evento, então foi muito bacana. E a Edgewall, ela tem no mobile frentes específicas, duas delas. A primeira delas é uma frente de SDKs mobile, ou seja, a gente tem SDKs para envio de documentos, você pode enviar documentos como CNH, RG, comprovante de residência, para checagens e geração de relatórios. Então, basicamente, envolve muito segurança, então envolve a checagem de envio de documentos, a parte de OpenCV e tudo mais. Temos a segunda parte também da SDK, que é uma parte voltada mais para a parte de face detection e face liveness, ou seja, a prova de vida, como é que você garante que você é você mesmo. Então, temos SDKs que você consegue colocar o seu rosto, ele consegue fazer a checagem do seu rosto e falar, beleza, seu rosto aqui é seu mesmo e você consegue juntar isso com um documento que você já enviou, por exemplo. Então, cria todo esse ecossistema da Edgewall, como um todo. E, por último, a gente tem um produto próprio chamado MeuID, que basicamente é um produto de identidade para empresas, ou seja, se uma empresa quer resolver essa questão de identidade, de onboarding, de aceitar novas pessoas, por exemplo, se tem uma faculdade, você quer fazer o cadastro de todos os seus alunos, o MeuID serve para isso. E o mais legal do MeuID é que ele tem essa mistura de facilitação de onboarding, boa experiência, envio de documentos e tudo bem compliant, tudo bem baseado em compliance, com Know Your Customer e LGPD, que a gente fala um pouco também, um pouco mais para frente. Resumindo, por que eu falei isso tudo? Porque, para dizer que a Edgewall, ela respira segurança todo dia, a gente fala sobre segurança, a gente se considera uma empresa de segurança e ponto. A gente fala de segurança desde a concepção das features até a entrega em produção. Então, isso envolve vários aspectos que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Beleza? Boa. Vamos aproveitar que a gente está em uma conferência iOS e que, consequentemente, nós temos muitos usuários da Apple e eu vou provocar com uma pergunta. Por que as aplicações e serviços da Apple transmitem tanta segurança para a gente? Vamos dar uma olhada na documentação? Essa documentação da Apple é oficial sobre segurança. Ela tem 92 páginas, é bem bacana ler. Meio cansativo, mas é bem bacana. E o que ela diz sobre segurança? Ela fala de uma forma geral sobre segurança nos seus sistemas, passa algumas boas práticas sobre isso e fala em algumas coisas exclusivas da plataforma. Um exemplo bem claro é o Keychain. Outras técnicas de segurança que estão bem consolidadas no mercado. Só passando um pouquinho do que tem nessa documentação, para quem não chegou a ler esse documento. É um documento oficial da Apple. E aqui mostra um pouco de como é que está separado as coisas. Ele dá um overview de como é que funciona a segurança a nível do sistema. Então, como você pode ver ali, você tem questões totalmente apartadas do sistema, a nível de software. Então, tem a criptação, a parte do sandbox e tudo mais. E também muita coisa vinculada ao sistema. Então, o sistema e ao firmware. Então, a parte de elementos de segurança, engenho de criptografia. É muita coisa, não vale mencionar todos os pontos especificamente, mas é um documento muito interessante. São, igual o Caio falou, 92 páginas de conteúdo sobre segurança para iOS feito pela Apple. E por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque a gente quer falar um pouco de segurança também do ponto de vista de hardware. Por que é importante mencionar isso? Bom, sou o cara das perguntas e vou fazer mais uma pergunta. Vocês já pararam para pensar como o Face ID e o Touch ID funcionam por baixo dos panos? É uma coisa que a gente usa todo dia e é super segura. Como que funciona? Eu vou, por mais que vocês já saibam, vou falar bem rapidamente sobre o que é o Face ID e o Touch ID. É uma maneira da Apple entender que você, dono do iPhone, é você mesmo que está entrando no seu celular, que está desbloqueando e tem acesso a todas as suas informações. Tanto o Face ID quanto o Touch ID, depois de eles serem criptografados e armazenados, eles são salvos em uma... Eles são salvos meio que em outra camada, chamada Secure Enclave. E é aí que eu quero chegar. Antes, só deixa eu fazer um disclaimerzinho. Tipo, a chance de uma pessoa desbloquear o seu Face ID é entre 1 e 1 milhão. A chance do Touch ID é entre 1 e 50 mil. Aí você vai falar, pô, Caio, você está falando sobre segurança, que a Apple é super segura. E se o cara tentar 50 mil vezes? Cara, isso não vai rolar. É simples, não vai rolar. Por conta que você errando 5 vezes, a Apple já vai... E aquele pin que você setou quando você está fazendo o setup do seu celular, ele vai ser chamado e você não consegue entrar no seu aplicativo, desbloquear o seu celular sem que você digite ele. Beleza. Falei isso para o Secure Enclave. O que que é? E ele é a grande sacada, porque que é super seguro. O Secure Enclave é um coprocessador que ele está a partir do iPhone 5S. E faz muito sentido, porque o iPhone 5S foi a primeira versão do Touch ID. Então, seria muito fácil para a Apple pegar e só salvar no Keychain e já era, mas não. O coprocessador, por conta da sua independência, o iOS não consegue saber o que está passando por ele. Então, como que funciona? Os dados são criptografados, são armazenados e são guardados no Secure Enclave. O iOS não sabe o que está rolando. Ele só sabe que tem coisa guardada lá, mas não sabe o que está guardado. E o Caio mencionou uma parada muito importante, que é a questão de como é que essa comunicação funciona. Como é que eu sei que o meu hardware tem um mecanismo ali, uma parada que é um chip, de fato, que armazena as minhas chaves. Mas como é que a comunicação funciona disso com o Keychain, por exemplo? E aí a gente vai falar um pouco sobre o Keychain agora. Já falaram bastante aqui, o pessoal da iBanks comentou um pouco. E eu acho que a gente vai meio que chovendo molhado em algum aspecto, mas é importante a gente reforçar, falar do Keychain e ir um pouco além, explicar um pouco da importância de outras práticas. Esse diagrama também está nas docs da Apple. Estou botando os links lá em cima para quem quiser olhar depois. É bem legal perceber como é que as coisas são bem isoladas. Se você olhar, por exemplo, toda essa parte da aplicação, ela é totalmente apartada da parte do salvamento, de salvar as chaves de fato. Então, você tem toda a parte de aplicativo falando com a camada de segurança. Essa camada de segurança, por si só, ela fala com o Keychain. E o Keychain não está no mesmo contexto do Secure Enclave. Isso é uma coisa que o Caio comentou que é importante mencionar. É legal você perceber ali que tem toda uma parte do Secure Enclave que lida com a biometria, seja a biometria facial ou de dedo. Então, como o Caio comentou, esse Face ID ou Touch ID não importa tanto a nível de desenvolvimento. Eu acho que importa bastante só. O que a gente consegue pegar naquele key management ali, pelo Keychain? É um diagrama bem interessante que explica bastante, dá um pouco de contexto melhor sobre por que a gente usa as coisas que a gente usa no dia a dia. E aí, só passar aquele overview bem básico do que falaram do Keychain aqui. Vou explicar um pouco de como é que usa, mas acho que já está claro para todo mundo. Acho que é uma prática muito comum hoje, se você quer falar de segurança. Então, vou dar um overview bem rapidinho aqui sobre o que foi falado já. Aqui, parece esquisito, mas são as coisas que estão internamente dentro do uso do Keychain. Então, aqui, aqueles métodos que comentaram já, de quando você quer adicionar um elemento no Keychain, você precisa criar basicamente um dicionário. Basicamente, ótimo. Você precisa criar um dicionário e você tem aquele SecItemEdge ali, que é um método que a própria Apple já fornece. Outra forma também que você pode fazer para buscar alguma coisa, buscar um item. Você monta esse dicionário e também faz essa busca usando esse SecItemCopyMatching, que basicamente você consegue passar também um dicionário e ter uma resposta de erro ali. E operações básicas também, como update e delete também de informação. Bem simples, assim, não é até comentar que é esquisito. Quando a gente cria um objeto de Keychain, a gente tem aquele Keychain item lá. Então, a gente não lida com essa parte toda que eu comentei. A gente lida só com uma camada muito mais abstraída, muito mais arrumadinha. Então, assim, para quem nunca usou ou está usando de cara, é estranho olhar essas interfaces mais diretas. Então, assim, a gente deu uma olhada na comunidade. Até um engraçado é que a gente recebe muito teste também. E muitos dos testes vêm com essa lib, que é o KeychainSwift. Que é uma libzinha que também tem para a carta de Swift PackageManager, que é bem simplesinha. Você configura no seu projeto. E ela é bem simples de fato. Você tem só esse objeto meio singleton aí, que você pode tanto adicionar strings quanto booleanos. quanto também objetos gerais do Keychain. E também ações de deletar e limpar aquilo lá. Então, nada muito complexo. Nessa parte do Keychain é bem tranquilo. Beleza, mas a proposta do Talk é ir além do Keychain. O que vocês estão falando aí? Por que é importante a gente comentar questões além do Keychain? Porque existe muita brecha em mobile, como até falaram no lance da Wasp e tudo mais, que diz respeito sobre brechas que estão totalmente alheias ao desenvolvimento do aplicativo em si. Então, assim, são questões de rede, são questões de manipulação de dados dentro do aplicativo, são questões de sessão. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso. Eu quis destacar uma antes, que é uma coisa que não comentaram, que é uma coisa que é bem legal, que é essa coisa da detecção de screenshot. Alguém já teve problema com isso já em algum aplicativo? Detectar screenshot. É quando você tem um aplicativo com uma tela sensível, que você não pode tirar screenshot daquela parte. É engraçado que várias aplicações no mercado têm esse tipo de problema. Então, eu posso citar, por exemplo, Instagram, Snapchat, que às vezes tem aquelas mensagens que você só manda uma vez só, ou a pessoa tem que saber que você tirou um screenshot. Então, assim, é um negócio meio tricky de fazer. Então, assim, hoje, o que a gente tem de detecção é para falar que tirou. Não tem uma detecção de, ah, vou tirar um screenshot. Então, é um problema meio sério. Então, assim, o que muito projeto faz, um exemplo que eu gosto muito é o Simple Note. Quando você sai, qualquer mudança de tela que você tem no aplicativo, ele já pede um pin code na frente. Então, assim, é um exemplo de táticas, que até o Caio comentou sobre a combinação de fatores de segurança. Então, só quis levantar esse ponto aqui, porque é um ponto que está bem em destaque. Muita aplicação hoje tem esse lance da captura de tela e tudo mais. E é uma coisa que a gente não consegue fugir, mas a gente consegue meio que somar fatores para poder corrigir. Se a gente quiser bloquear esse fraudador aí, como é que a gente faz? Além do clássico, que é, de fato, bloquear o acesso de screenshots. Então, assim, tem alguns pontos legais aqui que eu coloquei, que até comentaram no talk da Ebanks, por exemplo, que é o lance do HTPS, CCL Pini, que é uma coisa que merece um outro talk, como fizeram. Outro negócio legal que eu quis comentar é essa coisa de tokens inspiráveis, de chaves inspiráveis, JWTs e tudo mais. Isso é um problema bem comum. Eu vejo muita gente botando aquela chave lá, que dura dois anos no aplicativo, e você faz tudo com ela para sempre. Quem nunca, né? Quem nunca? E é um problema muito comum. Ainda mais agora que tem novos meios de fazer APIs, tipo o GraphQL. É muito comum você ver muita coisa dentro das aplicações. Esquema de JSON dentro do app, chaves que não expiram. Então, é importante tomar bastante cuidado com isso. Um outro ponto que eu coloquei também foi esse cuidado na gravação de arquivos também. É muito comum a gente ficar aproveitando para salvar arquivos dentro do celular. Isso é uma coisa que não é tão legal. Eu, particularmente, eu dei persistência de qualquer tipo, Core Data, Rumo, eu dei o persistir coisa no celular, me dá uma agonia desgramada. Eu acho que você cria uma brecha maior aí de acesso, enfim. Um outro ponto também, que é esses logs de debugging. Até um caso engraçado, que eu lembro que uma vez eu estava trabalhando, aí eu pluguei um aplicativo assim, que eu não vou falar qual é, obviamente, e do nada eu recebi um push desse aplicativo. Quando eu fui ver, tinha, cara, tinha um monte, tinha lista de clientes da empresa, tinha um monte de coisa dentro de um JSON aleatório, que apareceu no debug. Eu fiquei, nossa, como assim? E aí era um log de debug, basicamente, que estava logando coisas que não deviam, quando vinha num push. Então, assim, é o tipo de coisa que acontece bastante, que a gente meio que esquece, assim, também. É um ponto que é importante levantar e tratar também, minimamente. E um outro negócio que é importante de lidar, é essa manipulação de textos ou dados sensíveis, como senhas, pin codes, informações pessoais dentro de app, né? O cara tem até uma história engraçada sobre isso, né, cara? Falando sobre pin codes, né? Nesses últimos meses, a gente estava fazendo uma refatoração da nossa tela de pin code. Aí eu vou dar meu caso. Imagina eu, PR aberta, super feliz, que a gente fez uma tela de pin code customizável, ficou muito legal. E aí eu cheguei, estava no almoço, conversando com um cara de segurança, falei, pô, terminei a tela de pin code. Ele falou, como você fez? Expliquei para ele, falou, cara, é muito fácil para eu quebrar isso aí. Eu olhei para o cara dele e falei, sério, mano? Aí eu peguei e falei, pô, por quê? Ele falou, vem aqui. Aí eu fui lá, depois, voltando do almoço, a gente foi lá, ele pegou e me mostrou. A gente abriu uma ferramenta de debug. E, cara, eu estava fazendo o seguinte, eu estava pegando o pin code, colocando dentro uma função booleana. E, cara, a gente entregou, eu entreguei o aplicativo para ele, sem as nossas verificações de segurança. E ele, com o debug, conseguiu colocar um true lá e passou sem o pin, tipo, tranquilamente. Logicamente, fechei a minha PR, comecei de novo. Mas é bem isso. O que eu quero passar aqui é, em coisas de autentificação, é sempre bom fazer duas verificações, independente que sejam booleanas, mas tentar sempre fazer duas autentificações. É, basicamente, você faz uma checagem e essa checagem tem meio que um matching para outra coisa, assim, isolada. Não fazer só ser um bullying ou ser só uma resposta direta. Porque é a coisa mais fácil de uma pessoa que é um atacante, uma pessoa explorar para fazer pegar. ele muda aquele comando lá. Assim como falaram, no talk de gerenha reversa, você muda um valor para poder gerar bala infinita, ou então gerar pontos infinitos. O network tem um monte de aplicativo aí, tipo Candy Crush e tal, que tem aquele pessoal lá, top 1 lá, com um milhão de pontos, que nunca vai perder porque faz esse tipo de coisa. E é super fácil de fazer. E, por último, uma das checas importantes também que a gente quer falar é detecção de jailbreak. E aí a gente entra num assunto um pouco delicado, que a gente queria deixar um disclaimer ainda. O Ministério da NS Brasil adverte. Tanto nós, quanto nossa empresa empregadora, não incentivamos ninguém presente nesse evento a se utilizar de técnicas de jailbreak ou exploração de aplicativos iOS alheias com intenção de benefício próprio ou da empresa em que trabalha. Essa palestra foi pensada com fins educativos e é puramente voltada para aprendizado e evolução coletiva das pessoas profissionais da Apple presentes. Respira. Todos nós. Gente, é só um disclaimer porque é um assunto meio delicado e começa a pisar em uma seara meio legal aí. Então, zero incentivo para jailbreak. Tudo para fins didáticos aqui. O que a gente quer falar? Jailbreak hoje é uma cultura que está mais fraca do que era antes, mas, ainda assim, é uma coisa que foi muito relevante lá há tempo atrás. Quem é que não lembra dessa telinha aí? Grande Cid aí. E é engraçado porque quem nunca usou o Cid na vida? Olha só, cara, que incrível. A galera nunca usou o Cid. Então, assim, o Cid, para quem não conhecia, era basicamente uma Apple Store paralela. Você podia instalar tanto aplicações oficiais, tipo pagas ou gratuitas, quanto aplicações também de profissionais assim, ah, eu quero botar multitarefa na iOS que não tem, eu quero botar duas janelas, eu quero botar, sei lá, recursos específicos, assim, tipo, copy-paste, até falaram aqui agora. Oi? Navegação é, tipo, mudar a aplicação de funcionário no Brasil, localização, tema, essas coisas. Então, assim, é bem interessante porque o Cid, ele não era só para fins de pirataria, ele tinha também essa questão também do uso ético, de você botar novas features e tudo mais, era um negócio bem interessante. Então, assim, vale lembrar que mesmo hoje a gente tendo essa possibilidade de fazer jailbreak, você pode usar jailbreak tanto para fins éticos, quanto para fins também de má intenção. Eu posso usar o jailbreak para fins de, se eu quiser, prejudicar uma empresa concorrente ou, sei lá, descobrir como é que uma empresa faz alguma coisa. Então, é importante sempre lembrar de que não é porque a ferramenta foi feriada com boas intenções que ela vai sempre ser usada para isso. E aí é engraçado falar que vai ser meio isso aí, depois que você abre a porteira e já é. Então, acho que é nessa linha que a gente quer passar. Ah, beleza. E qual o tamanho desse buraco? Qual o tamanho de um buraco quando você tem uma aplicação que está exposta para um jailbreak? Então, assim, de formas gerais, é como se eu estivesse dando a chave da minha casa para um estranho. É basicamente isso. Porque se eu tenho um celular que é jailbroken e eu estou em uma aplicação de fonte desconhecida, não veio da App Store ou de outro lugar, eu não sei a procedência dessa aplicativa, eu vou estar sujeito a qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de problema. Então, assim, vamos pensar um pouco na mente do fraudador, a pessoa que quer quebrar. Fraudador é incrível. Como é que essa pessoa vai quebrar um sistema? Existem várias técnicas, várias formas de se fazer isso. A gente vai mencionar duas aqui, até por conta do tempo também. A gente não quer também se prolongar muito, mas... Um exemplo que é muito comum, falaram bastante do hooker, mas tem duas ferramentas que a gente, conversando com algumas pessoas de segurança, a gente meio que levantou. O radar é uma ferramenta que é open source. Acabei pulando a linha mais ali, mas é uma ferramenta que está disponível, ela é gratuita, open source, e ela é uma ferramenta que é feita para esse tipo de coisa, para você atacar, gerar exploits, poder procurar brechas em software, fazer esse hooking e caçar problemas de fato em softwares que não são os seus, softwares proprietários de fato. Quem quiser olhar depois para fins educacionais, pelo amor de Deus. E o mais legal disso aí é o seguinte, você poder... Uma rotina de... Por exemplo, é muito comum em empresas de segurança você ter times que se chama de blue team e red team, que é o time azul que defende a empresa e o time vermelho que ataca a própria empresa. Então, assim, muitas empresas que têm área de segurança, com certeza, têm pessoas dos dois lados. Então, assim, o trabalho mais legal é o trabalho do red team, é que a galera que passa o dia inteiro tentando quebrar a empresa. Fica lá tentando achar brecha e encontra. Isso que é mais curioso. E aí, essa ferramenta, o Radar, é uma das ferramentas utilizadas para isso. Você consegue fazer esse tipo de hooking, consegue mudar coisas em tempo de execução. Você consegue, por exemplo, alterar métodos e funções para poder mudar a condição do aplicativo ou do software específico. Então, assim, é um tipo de ferramenta que é muito comum para quem faz pen test, por exemplo. Quem quer fazer teste de penetração e encontrar brecha. Outra ferramenta que é muito comum também é o Frida, que também é uma ferramenta disponível. Quem quiser utilizar, ela é também disponível de forma gratuita. E ela tem meio que o mesmo propósito também. É encontrar brechas em aplicações black box, que eles falam. Ferramentas, caixas de... Essas caixas pretas que você não consegue acessar de fato. Então, é muito importante você ter em mente que essas ferramentas existem. Falaram da Wasp aqui, a Wasp tem challenges bem interessantes de quebra de aplicativo, até posso botar o link depois no final, que é lá. Eles dão no aplicativo e falam assim, vamos tentar desbloquear esse aplicativo, então mandam lá o desafio e as pessoas conseguem com o Frida, com o Radar e com outras ferramentas, misturando também com o Charles Proxy e tudo mais. Então, é bem real o tamanho dos buracos. Mas é isso, estou com medo. Como é que eu faço para proteger minha aplicação de dispositivo jailbreak? Já que jailbreak é a porteira aberta, como é que eu vou fazer para garantir que minha aplicação está segura? Felizmente, barra infelizmente, tem soluções, mas as soluções não são tão baratas. A gente fez uma pesquisa no mercado brasileiro, começando com as pessoas, enfim, profissionais de algumas empresas, a gente descobriu, tem essas duas, são as principais, mas tem muitas outras as sementes disponíveis no mercado. Essas duas são as mais conhecidas. A ArcSan é uma empresa da proprietária e a GuardSquare. A GuardSquare, para quem não conhece a GuardSquare, é ela que faz o ProGuard do Android. Inclusive, ela também faz uma ferramenta de ofuscação de código para iOS também, chama iXGuard, e para Android também, que é o DexGuard. Então, são as ferramentas pagas. A ProGuard é a versão gratuita que tem só aquela parte de ofuscação de código mais simples, que basicamente não serve para nada. Que é muito, muito simplesinha, você consegue contorná-la muito fácil. E aí é legal você falar que essas ferramentas têm vários recursos legais, como o Code Hardening, para você não conseguir quebrar um código muito fácil. Essa parte de ofuscação de código sensível, proteção contra o Hooking, aquela coisa que eu falei que o Frida e o outro fazem, e o lance de proteção contra o Debugging e Jailbreaking. Então, se eu uso essas ferramentas, eu consigo me proteger daquelas outras que eu falei, do Frida, do Radar, do Hooker, essas outras ferramentas. só que tem um custo alto. Essas ferramentas custam milhares de dólares, puramente por serem ferramentas bem, elas salvam negócios, vamos dizer assim. Então, felizmente, barra infelizmente, nem todas as empresas conseguem fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, uma fintech poderia bancar uma ferramenta dessa de forma fácil. Mas, mais importante do que usar uma ferramenta específica, é a gente lembrar que, tudo bem, a gente não tem uma ferramenta dessa, mas lembrar daquelas dicas todas lá para trás que eu falei e lembrar que você pode utilizar várias combinações de soluções para se proteger. Então, não é porque você tem uma aplicação que é facilmente acessível com jailbreak que você vai ter uma aplicação furada. Você pode ter vários mecanismos, como falaram, você colocar chaves em um CI, uma coisa que eu já vi que várias soluções legais que a galera faz que é mover toda essa parte de checagens e coisas para um hipermídia. Então, só o back-end sabe as fontes dos caminhos, das coisas, então você não fica com nenhuma espécie de rota dentro do app. Várias empresas fazem isso, então rotas para acesso de app, rotas para features. Combinando certas features você consegue esse tipo de coisa. E um ponto legal de falar também é que essas coisas meio que evitam brechas de seguranças graves. Acho que o Caio vai falar um pouco sobre o que essas brechas podem causar de fato. Boa. Vamos imaginar um cenário. Você está com o seu aplicativo na loja, ele tem alguns dados pessoais e você chegou um certo dia de manhã e descobriu que você foi invadido. acho que é importante a gente entender quais são os impactos do vazamento dos dados para os desenvolvedores e para a empresa. Beleza, vamos começar. Alguns dos exemplos de vazamento de dados podem acontecer desde chaves sensíveis, tanto de API e SDK, informações particulares de usuários, problemas legais de integridade física, jurídica e social de usuários e problemas ligados a LGPD. A LGPD é a lei geral de proteção de dados. Eu vou explicar ela um pouco. Lá na IDWall, a gente está bem à frente sobre isso. A LGPD pensa nela como o usuário no meio de tudo. Então, o que acontece? Ele sabe suas informações, seus dados e para que estão sendo usados. Então, imagina, a sua empresa tem que seguir a LGPD a partir do ano que vem e você tem os dados de uma pessoa, de um usuário e você acaba que, acaba vazando. Essa vai dar muito ruim porque a LGPD vai se aplicar contra você. É legal falar de LGPD porque é uma lei que está entrando em vigor, é similar à GDPR, só que é brasileira. Então, assim, ela foi meio que proposta na época do Marco Civil. Aqui você fala um pouco mais sobre isso. E é importante frisar que qualquer aplicação, que qualquer serviço de software ou aplicação que seja fora da LGPD, ela vai estar meio que em desacordo com a lei. A gente tem um e-book sobre isso, está lá no nosso site, um estudo bem bacana que a gente fez. A IDOL se posiciona como empresa de identidade, inclusive tivemos eventos essa semana que passou, que foi o ID Summit, que a gente até premiou o C6 Bank como um dos melhores on-boards e tudo mais. E é legal falar que a LGPD é uma coisa que está muito intrínseco na nossa rotina de desenvolvimento. A gente tem que estar sempre pensando sobre isso. A gente sempre lá fala lá no time sobre criar, por exemplo, checagens de compliance com a LGPD a nível de CI, por exemplo. E lá fora já tem muito isso. Serviços que você meio que tem compliance as a service, você pode plugar isso dentro de uma pipeline de GitLab, por exemplo, para saber se um software que você está fazendo é ou não compliant com esse tipo de coisa. Então, não é só sobre vazar dados. É o impacto também, é o pós que a gente queria criar esse awareness em vocês sobre por que é importante a gente pensar sempre do ponto de vista também de atacar e qual é o tamanho dessa brecha que pode acontecer. Uma coisa que vale lembrar é que a comunidade de segurança é bem ativa no mobile e busca sempre se atualizar, pois é meio que uma corrida eterna de gato e rato. A gente cria uma solução e aí pessoas de segurança vão lá e falam acharmos uma brecha e é uma coisa que é obviamente uma coisa ética, mas ao mesmo tempo também tem uma coisa pelo uso do maléfico. Então, vai sempre existir a área de segurança que está sempre crescendo, tem vários eventos aí, roadsec, enfim, vários tipos de eventos voltados para a segurança. Então, é importante sempre ter em mente que é um problema que vai sempre existir. Assim como o Igor falou de tradução, 18N, essas coisas, segurança é um problema que vai sempre existir para fintechs, para empresas que lidam com dados como a Dual, enfim. Tem um projeto que se chama Purge Zero, que foi a galera da Google que fez, que é bem recente, que ele encontrou alguns splites dentro da segurança de aplicações iOS. E foi muito bacana porque eles mostraram como você invadir, algumas coisas que eles conseguiram, não chegaram a expor, logicamente, falaram com a Apple, a Apple se posicionou em cima disso, mas mostraram que sim, é possível invadir aplicações da Apple. Eles fizeram uma série de artigos, quem quiser acompanhar, tem esse blog aí. Esse blog fala bastante sobre os exploits e é mais legal que eles falam do começo do exploit, todo o contexto, o que conseguiram fazer até lá. E o mais grave é isso aqui, você consegue de fato ver o que eles conseguiram fazer. Então, isso aqui é um chat de um iMessages e eles conseguem de fato pegar as mensagens no chat. E isso é assustador em certo nível, porque você fica tipo, nossa, como é que um time de segurança consegue invadir um sistema como a IOS, que, como a gente falou desde o começo aqui, se posiciona como um sistema muito seguro. E aí, é muito sobre a questão do jailbreak, é muito sobre a questão da soma de fatores. Não sei se eles usaram Frida ou Radar especificamente, mas com certeza fizeram uso de ferramentas similares, de hooking, de tampering, de debugging, de mudar coisas em tempo de execução. E é importante frisar que esse tipo de problema é real, ele existe e ele está aqui presente. Então, a gente fica nessa disputa tipo, ah não, o WhatsApp é melhor que o Telegram, não sei o quê, esse é o papo de sempre. E não é assim, tem coisas que é system level, não é app level. Independente do app, ele vai acontecer. Então, esse tipo de brecha é comum. Outra coisa que vale frisar é que a Apple tem um programa de security bounty, você pode reportar bug e dependendo do tamanho do buraco, você pode ganhar dinheiro com isso. Então, muito provavelmente o pessoal do Google ganhou uma grana. Acho que esse tipo de reporte é bem válido. Não só a Apple, mas também várias outras empresas também tem. Uber também tem programas de bounty hunting. Várias empresas grandes em geral tem. Twitter, Facebook. e é meio que isso. A gente queria deixar essa mensagem sobre segurança ser um problema real, mas, ao mesmo tempo, também ser um problema que a gente pode estar bem ativo em cima, seja na parte de descoberta, atacar o nosso próprio software, com benefícios de aprendizado e de estudo e tudo mais. Portanto, quer falar? Pode falar. Essa parte, a gente queria deixar uma mensagem final, basicamente, que é essa. Independente do que o futuro nos reserva, em termos de novos métodos, novos exploits e tudo mais, é importante que nós, como profissionais da iOS, saibamos também invadir nossos próprios sistemas. Com o objetivo de aprender não só a defender melhor de potenciais ataques, mas também a diagnosticar e tratar potenciais de brecha de segurança de forma eficiente. Então, assim, a mensagem que a gente queria deixar como um time mobile que pensa em segurança é essa, assim. Não adianta nada você fazer lá e falar assim, putz, mas acharam um hack aí, o que eu vou fazer? Não, não é assim. Você pode... Só na parte do desenvolvimento que você faz a segurança, o pensamento de segurança tem que ser antes do desenvolvimento, na parte que você está fazendo o grooming técnico. É, o pessoal da E-Banks falou um negócio que é bem legal, né? Criar a cultura de segurança, uma coisa que é uma rotina. Você não pode pensar uma feature sem pensar nos buracos que ela tem, você não pode conceber uma feature sem pensar o quão que você pode expor a sua empresa, sei lá, às vezes até a ponto de fechar, assim. E é meio que isso, gente. A gente queria agradecer, espero que vocês tenham gostado do talk. Muito obrigado, de verdade. Só queria deixar mais uma mensagem importante aqui, que é... Cara, isso aqui é uma forma de a gente dar de volta para a comunidade, de alguma forma. Muito obrigado ao evento pela oportunidade de estar participando aqui. E acho que o Caio queria falar uma mensagem também. queria agradecer pela oportunidade. É a minha primeira talk que eu estou dando. Então, valeu. Valeu, pessoal. Dá vida, né? Dá vida, dá vida. Só dois pontos importantes que eu queria mencionar. A gente está com vagas lá. Para dar aquela variada. Rapidão, um segundo. Não só sobre vagas, mas também sobre a cultura da empresa também. Temos um repositório de vagas, mas tem um repositório também de cultura, sobre tech em geral. E só uma última mensagem, que eu acho que é uma mensagem meio política, que é precisamos contratar profissionais júniors e plenos. Isso é muito importante, porque a gente só quer contratar sênior e a gente não contrata júnior. Lá na UOL, a gente tem profissionais, acho que metade do time é júnior pleno e a gente tem muito orgulho disso. Porque a gente está formando pessoas do mercado e acho que a gente queria ver mais isso acontecendo no mercado. É isso, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigada.